Fala galera, eu sou o Kleber e só tô aqui no início do vídeo pra me diga seu like, dá like e manda o vídeo para um amiguinho, aproveita, ativa o sininho e manda uma print lá no Twitter do Sofake. É nóis! E aí gente, só tô aqui no vídeo de vídeo só pra divulgar, vendaminecraft.com. É um site de venda de Minecraft muito, muito bom, onde você pode comprar seu Minecraft por um preço bem mais barato do que o normal, mais acessível, com qualidade e um suporte incrível. Então, todas as informações estão aí na descrição, o primeiro link da descrição junto com o contato deles, ok? Oi, 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 eu sou o Sofake, que bom já tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um HG e acho que fui pra um péssimo lugar aqui, velho. Porque acho que não tem nada por aqui, não é mesmo? Me ferrei, mas tudo bem. Pega aqui meus itens e eu já volto, beleza? Padrão aqui e é nóis. E é isso aí, manos. Voltei aqui, como vocês já puderam perceber. E vai voltar os vídeos normal aí no canal. Eu tava pensando em postar dois vídeos por dia, não sei. E quando não tiver dois vídeos vai ser um vídeo e uma live. Eu já tô fazendo geralmente as... Geralmente não. Tô fazendo uma vez por semana, duas vezes por semana, um vídeo e uma live no mesmo dia. Quando o feed vai muito bem e as views vão bem e etc. Eu faço uma live pra já dar aquele gás, tá ligado? Então me avisem aí se vocês querem dois vídeos por dia ou ficar muito. Comentem aí fazendo um favor. Comentem aí e também comentem se você... Eu tô pensando em voltar a gravar Clã X Clã. Só que eu não tenho nenhuma Clã. Então comenta aí se vocês querem que eu crie uma com alguns amigos meus. E talvez até inscritos, mas vai ser... É um processo mal complicado pra chamar inscritos. Mas talvez eu faça. Ou se vocês preferem que eu entre de algum youtuber, de algum amigo meu que vocês gostam. Comenta tudo aí embaixo pra eu ficar sabendo aí. Beleza? Vai ser uma gameplayzinha bem suave, véi. Tô de cangara, não quero me estressar. Tô no single kit. É a volta do soulfake, tá ligado? Quero ver como é que vai ser aqui. Eu voltando depois de uma semana aí sem jogar um HGzinho. Nem clicar aí no mouse que eu clicava. Vamos ver como é que eu tô, né, véi. Os caras, certeza que tá... Esse cara, certeza, tem mais sopa do que eu. Ih, vai ser tenso, moleque. Tô... Nem sei fazer recraft mais. Eu já não sabia antes, imagina agora. Fiquei uma semana parada. Valeu, cara. Depois a gente conversa. Acho que eu vou pular lá embaixo e tentar matar ele. Acho que eu não devia ter feito isso, não. Ele tá mó confiante. Ele tá vindo mesmo pra cima. Tá doido. Quase que eu morro. Tudo bem. Mais um dia normal na minha vida. O pior é que esse cara tem tag copa. Não vai contar. Ih, contou. Rapaz. Achei que renascia a tag copa. Jogou muito, mano. Parabéns aí. Só não me matou porque não tinha mais sopa, mas... Acho que eu tinha um pouquinho... Eu peguei um pouco mais de sopa, talvez. Não sei. Ih, tem um cara ali em cima. Você tá brincando comigo. Tô ferrado. Não, tô ferrado. Tá, tem um cara ali, velho. Eu tô quase sem sopa, velho. Tipo, de pote. Mas beleza. Eu vou tentar economizar aqui uns potes. E tentar matar esse cara logo. Não sei como que eu vou tentar matar um cara rápido, né? Mas... Só vou jogar aqui normal. Se ele morrer, morreu. Se ele morrer. Se ele morrer, morreu. Se não morrer... Já era, né? Perdi. Matei! WTF? Como que esse cara morreu? E aí, Gabriel, OP, mano. Beleza. Nossa, você levou um Kinoch Becão, hein? Kinoch Becasso. BK. Não, não corre. Não, cara. Você não vai correr, né? Diga-me que você não vai correr. Ah, ele quer entrar numa caverna? Como assim, cara? Qual que foi a sua ideia? Vou entrar numa caverna com um cara que está melhor do que eu, aparentemente. Tipo, vou me matar e já volto. Ai. Quer acompanhar as lives? Thales, o cavalo. Oh, o que aconteceu? Oh. Eu clico no Thales e eu sou teleportado. Thales, o que você faz com a minha vida, Thales? Desculpa, Thales. Meu Deus. Meu Deus. Não, não. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso é coisa da minha mente, velho. Foi muita coisa pra um só momento. Era uma tragédia normal até que veio um cavalo mágico que me teleportava pra fora dele. E logo em seguida um cavaleiro fantasma veio e se apostou do cavalo que lhe deu superpoderes. Porém, ele caiu numa ravina e morreu. É uma história que envolve drama, romance, magia, principalmente por parte do cavalo e tudo que é de melhor. O cara roubou todos os e-craft. Maldito seja. Maldito cabeçudo. Ah, ele tava sem sopa. Safado, pilantra. 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 Hum, puxou pro grade. Puxou pro grade. Eu vou ganhar aquele. Não vai correr, não. Nossa, eu dei um... Eu sou o cara do que knockback hoje, hein? Ô, meu Deus do céu. Eu tô pegando fogo. Pra que isso, meu senhor? Sou mais nada apenas do que um camponês. Sou um camponês que está plantando mandioca e colhendo batata. Como que isso acontece? É um mistério. Por isso que eu sou a lenda de... A lenda da plantação mágica. Caraca. Obrigado. Só queria falar isso mesmo. Achei que esse cara ia ter a vida eterna. Que hostil, que grosseiro, babaca, troglodita. Nossa, não. Esse cara aqui está morto. Considere-o morto. Que isso? Calma, cara. Vamos com calma, amiguinho. Faz tempo que eu não jogo, viu? Se puder deixar eu ganhar. E eu ia agradecer bastante. Que? O macho caiu. Ih, aê. Morar aqui. Ih, bem-vindo a mais um combo. Calma. Agora. 3, 2, 1. Olhos abertos. Hum, é o Pyong ali. Acertei. Olha o Pyong, meu Deus. Olha os olhos abertos aqui, ó. Espera. Dá o Dibri. Ih, não funcionou. Só fiquei batendo o teclado. Nossa, mandei o Pyong. Olha o Pyong. Só nos olhos abertos. Olhos abertos para o combo. Não, olhos abertos aqui, ó. Ai. Meu Deus, meu refil tá horrível. Boa. Faz a jogada, ó. Tain, tain, tain. Boa, moleque. Boa, moleque. Incrível. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Ui, 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 boa. GF, cara. Jogou bem. Só não jogou igual o Monarque, porque... Monarque é do PVP, desculpa. Nossa, aqui tem um foguinho aí. Se eu fosse o Fireman, já ia fazer... La Fiesta, mi amigos. Ih, rapaz. Esse cara aqui já tá morto. As intro, mano. Ícaro das intro. Ícaro das intro. Faz uma intro pra mim, Ícaro. Ai, vou ter que te matar primeiro, então. Caraca, essa é a dupla mais lagada do Brasil. Quem que é o Monarque? Você? Não. Esse daqui? É esse? Bora. Bora, bora. Tô me ligando no Skype. Daí meu celular tá pitandinho. Calma, gente. Ah, vai ser 2v1, mano. Por que que fala 1v1, então? O cara fala 1v1 e vai 2v1. Então fala... Não, vou 2v1, porque o sol é louco. Ó lá os caras. Ó lá os caras me batendo. Ó lá os caras me batendo um monte. Os caras fazendo mal para mim. Beleza. Beleza, amigo. Parece que tá boa mesmo, viu? Parabéns. Não, não, não. Não, cara. Não. Não, não, não. Mano, tipo, muita gente fala que lagado não tem vantagem, que é ruim, mas olha a vantagem que esse cara tem sobre mim. Tipo, por causa do lag dele, eu levo o hit mod longe e ele não leva aqui na feedback nenhum. Por causa do lag, o cara não leva aqui na feedback. Minecraft parou de fazer sentido ontem. Meu Deus. Minha mira também tá incrível. Ah, peguei tudo. Ah, peguei tudo. Trouxa. Não, velho. Tá um v1. Nossa. Caraca, isso eu acho muito idiotice. Muito idiotice. Muito idiotice. Vai levar combo do pai fake só por causa disso. Acho que é V que tá lagando, velho. Não é possível que todo mundo que eu pego tá lagado. Que maldição é essa? Não tem uma pessoa sem lag aqui não, por favor. Vê duas pra jantar. Pra levar pra casa. Duas pessoas sem lag, fazendo favor. Opa, meti o combito. Combito. Mais combito. Só o combito. Só o combito. Ai, mano. Eu tô ficando sem sopa já. Eu já me aproveito. O cara tá gravando, mano. Só eu que gravo aqui. Ah, agora você quer time? Quando eu tava sem sopa correndo, você não quis, né? Não que eu tivesse tentado, né? Mas... Tô louco agora. Vai, cara. A vida é injusta, né, amigo? Eu sofri 2v1, agora é você que sofre. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi ganhar o jogo. E ter a estratégia. Tá ligado? Que rabina, mano. Meu Deus. Matou ainda. What? Não. Nem ferrando. Nem ferrando. Se esse cara me matar... Matei! Ganhei! Ganhei! Vai, tem que ser 2v1. Nossa, velho. Ganhei essa. Que estranho. Loucura. O que aconteceu? Não tem de foi nada.